Uma ação mais do que necessária. A operação de recolhimento de animais de grande porte é realizada em Alfenas com a finalidade de proteger a população e os próprios animais que se movimentam pelas vias da cidade. Animais de grande porte estão soltos nas vias públicas, né? Que está dando transtorno para a população e conseguimos arrumar uma forma já de tirar esses animais da rua. E qual que é a rota que vocês estabeleceram aqui? Tem alguma específica ou é por toda a cidade? Não, isso é toda a cidade. Toda a cidade e todas as vias públicas. Animal que estiver dentro da cidade é só fazer a denúncia naquela propaganda que a gente fez, que a gente vem e recolhe. Nós fomos solicitados pela Prefeitura Municipal para apoiar durante o recolhimento de animais que fim em vias públicas. Entre cavalos, vacas, bois. Então, nós damos cobertura para garantir o poder deles, da Prefeitura, para o recolhimento e para a proteção dos animais também. A iniciativa acontece por meio da parceria da Prefeitura Municipal, Polícia do Meio Ambiente, Vigilância Epidemiológica e Sanitária, Guarda Municipal e a Secretaria de Educação e Limpeza Urbana. O trabalho, executado por todos, de um modo geral, auxilia para que sejam feitas as análises, recolhimento, transporte e chegada dos animais de maneira segura. Os animais são retirados das ruas com o intuito de evitar maiores problemas. Principalmente acidentes, né? Estava gerando muito acidente com o motoqueiro, lixeiras, estão acabando com as lixeiras na cidade, transtorno em geral. Vale destacar que aqueles que têm a propriedade sobre o animal e porventura os abandonam nas vias da cidade, serão multados caso seja confirmada a infração. Segundo a Lei Municipal de 2011, da Prefeitura Municipal, eles são recolhidos, são avaliados pelos médicos veterinários e estão passíveis de uma multa. Todos que são apreendidos vão gerar multa. Nenhum que a gente pôr a mão vai tirar sem multa, entendeu? Que vai ter que recolher uma taxa lá no IPTU, que está indo para um local da Prefeitura e vão ter que retirar esse animal lá. Que vai ter que recolher uma taxa lá no IPTU, que está indo para um local da Prefeitura e vai ter que recolher uma taxa lá no IPTU.